Música Música Eu vou te ver, meu senhor, da manteiga de amor Eu vou te ver, meu senhor, da manteiga de amor Eu vou te ver, meu senhor, da manteiga de amor Eu vou te ver, meu senhor, da manteiga de amor Eu vou te ver, meu senhor, da manteiga de amor Olha a manteiga do patrão, mas caiu na água, se molhou Olha a manteiga do patrão, mas caiu no chão, derramou Olha a manteiga, não era minha, é a manteiga de senhor Olha a manteiga do patrão, mas caiu na água, se molhou Olha a manteiga, não era minha, é a manteiga de senhor Olha a manteiga do patrão, mas caiu na água, se molhou Tu é tu que é moleque, moleque é tipo, de jogo no chão Eu castigo esse negro, conforme a razão Tu é tu que é moleque, moleque é lider, moleque é valente Ele é cabeceiro, ele é mandigueiro Ah, é tu que é moleque, é tu que é moleque É tu, é tu que é moleque, é tu, é tu que é moleque É tua lã, me puxa, me joga no chão Eu castigo esse negro, conforme a razão Ah, é tu que é moleque, é tu, mas é tu que é moleque É tu, é tu que é moleque, é tu moleque é ligeiro É tu moleque, eu te pego É tu que é moleque, é tu, mas é tu que é moleque É tu que é moleque, é tu que é moleque Moleque é malvado, moleque é marra Ele é cabeceiro, ele é mandigueiro Tu é tu que é moleque, é tu, mas é tu que é moleque Aranha me puxa, me joga no chão Eu castigo esse negro, conforme a razão Ah, é tu que é moleque, é tu, mas é tu que é moleque Tu é tu que é moleque, é tu que é moleque Tu é tu que é moleque Lalala E la 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 E la 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 Lá, 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 lá...